Estar, sentar No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está assentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Séculos do céu Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Séculos Poderoso Deus Minha alma Ceia Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Ceia Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Senta no trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Dos séculos, dos séculos Estenda suas mãos Repita comigo e diga assim O céu domina Sobre a terra O céu domina sobre a terra O céu governa a terra Declare com fé O céu governa a terra O reino de Deus É maior Do que o império Das trevas deste mundo O céu governa a terra Você está me entendendo? O céu governa a terra Teu é o governo, Senhor O domínio Sobre o reino dos homens A situação lá na tua casa Lá no teu trabalho A tua situação emocional Eu declaro Essa palavra Sobre você O céu governa a terra O céu governa a terra Sacode os teus lombos Sacode os teus lombos Nessa noite Sacode o teu corpo Porque o céu está Governando a terra Porque o céu está Remaxando a lavaçoura A braera machando elas Viva elas Sem querer O céu governa a terra Receba fé Receba fé Fé sobrenatural 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 Fé sobrenatural